Música 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 Terry é gang, mano não stress Sabes que a minha doba tem Tudo ta parado mas o boto ta flex Meu mano é só investindo finesse Muito finesse, muito finesse Mo mano é muito finesse Muito finesse, muito finesse Tudo ta parado mas o boto ta flex, muito finesse Mo chino meus shoes, to mo chino no dress O boto ta parado mas o boto ta flex Ando com uma gata que só fala de jacks Foi baitosa, meu mano tá com finesse E o mostrado só vem meu mano, noite, gato é um moiniga Me chamam PJ Maxx, é muito sauce É muito shine mano, não sei que vai Bogo boto no boto, beijo boto na time Tanto beijo no puto, mano tô a flex Melhor do que nois nesse game e ninguém Compete comigo mano, vê se esquece Somos o mais forte DC Superman Na cima de voz é melhor deixar o rapper Focado no game mano vou além Pusso ta pesado, senti seu Rolex Com piso da Gucci no peito é bom man Melhor desse game mano e ser pra sempre Isso é bem verdade mano nem em mente Tô sempre no beat me chamem de teu Me falta o parafuso mesmo assim então se vem Vem no calendário quanto o nivel já me tem Me chamem de super mau, deixe niggas sempre grande Baby toco numa bosta mas ainda ta com piano Mano não stress Sabes que a meta eu batem Puto ta parado mas o bolso ta flex Melman é só quer investir no finesse Muito finesse, muito finesse Mo man é muito finesse Muito finesse, muito finesse Puto ta parado mas o bolso ta flex Tu ta me vesti no finesse Já fui tipo a road de best Nigga é rei não rei não rei não che Mas ele não chega meus pés Yo nice e cocido mas o Nigga é cru Se é bem mau vem mexer com a minha cru Quero ta flex numa faca preta com toda a minha cru Sué guerra boss, brista da costa Toda moi niggas eu parto com o boss Arruma mon party como não se possa Evita o Covid mano não me dose Nossa rascada tipo anda a lutar Mo flow te pica tipo a lobuta Já em todo peço todo tipo ga Meu rap é fudido like a brazas Breia da baby pensou que é gera Curti bem me disse stronga de exagera Não tenho maneira de vingar correira Mo niggas eu sou fresco no balance no peito congela ta game Eu quero xadrez e não quero ta dama Como eu mato mo niggas é pecado Em nome do pai niggas eu to perdoado Eu entro no beat sem conhecimento Eu sou pai desses putos todos mais atentos No beat eu sou funda por isso eu sustento Puxo barato e o nigga ta fresh Sempre pausado toca time fresh Com a minha tropa investi no finesse Tipo tsunami tamo a vi levar Feito comigo nunca mais pagar Sou retardado não vem me pegar Tripe tripe no mo body Sempre pé foda tipo jose gare Cala ta boca não quero fofoca Me pensam fracos então cala a boca Bele o imenso flow em que sufoca Mano no stress Sabes que a minha dopa tem Puto ta barato mas o bolso ta flex Nem mano é só que eu vesti no finesse Muito finesse Mo man é muito finesse Muito finesse Puto ta barato mas o bolso ta flex Tchau 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 Tchau